Que Deus abençoe a todos que estão acompanhando este vídeo, eu sou o Pastor Jackson, estou aqui representando a Igreja Universal, que já está aqui nessa cidade de Governador Valadares há mais de 20 anos, prestando serviço, obras sociais, ajudando as pessoas que precisam. Eu quero, através deste vídeo, parabenizar a nossa cidade de Governador Valadares pelos seus 86 anos, tenho certeza que essa cidade, ela só tem a crescer, a ser mais abençoada por Deus, que Deus abençoe essa cidade, todos os moradores dessa cidade e parabéns pelos seus 86 anos. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Parabéns a Governador Valadares, minha terra natal, terra de muito sol, muito calor humano, terra sempre muito iluminada. Feliz aniversário, Governador Valadares, pelos seus 86 anos de muita luz. É com prazer que nesta data, em nome da Faculdade de Direito Fadivali, apresentamos as nossas congratulações por mais um aniversário de emancipação do município de Governador Valadares. O município se desvinculou do município de Peçaia no ano de 1938 e, como testemunhado pela sua população, tornou-se o município mais desenvolvido de toda a região leste de Minas Gerais. Parabéns, Governador Valadares.